É mais um acidente com morte, foi registrado ontem aqui em Três Lagoas e nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, que o Alfredo chega com mais informações pra gente sobre esse acidente de trânsito. O Alfredo, infelizmente, né, um acidente com morte registrado aqui em Três Lagoas ontem na BR-158. Isso mesmo, Ana, bom dia pra você, pro Antônio Luiz, pra todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Mas, infelizmente, um acidente fatal, acidente esse que poderia ser evitado se todos seguissem as regras básicas de segurança no trânsito. Por volta das 18 horas, um trabalhador de 42 anos que havia parado num poço de combustível às margens da BR-158 pra abastecer a sua moto e voltar pra casa depois num dia de trabalho, acabou perdendo a vida ao colidir na traseira de um ônibus que estava parado às margens da BR-158. O acidente aconteceu no trecho 48, no sentido decrescente, pra quem vem de Selvíria para Três Lagoas, entre o posto JC e também ali a ponte sobre o rio Escuriu, aonde existe uma curva acentuada. O ônibus havia sofrido uma pane mecânica e parado às margens da rodovia. O trabalhador que havia saído do posto acabou colidindo na traseira desse ônibus e a pancada foi tão forte que ele não teve tempo nem de ser resgatado com vida. Ele acabou vindo a óbito no local. Ele acabou tendo a moto fixada ali na carroceria do ônibus. A pancada foi tão forte que a moto acabou adentrando parte dela debaixo do veículo e ficando em pé, parada, travada. O veículo teve algumas avarias na lataria e no para-choque. A vítima acabou sofrendo fratura de face, fratura toráxica e também no pescoço, o que causou ali a morte instantânea dessa vítima. Depois que a notícia foi informada ali para a Polícia Rodoviária Federal, os agentes da PRF foram até o local para controlar o trânsito e acionar a Polícia Civil para fazer aí o boletim de ocorrência desta morte para que seja investigado. Os funcionários dessa empresa, alguns comentaram em redes sociais que estavam aguardando um segundo veículo que iria buscá-los para levá-los para casa. Quando ouviram a pancada, saíram e já viram a vítima no chão agonizando. O serviço de resgate foi chamado, mas nada pôde fazer. A Polícia Rodoviária Federal controlou o tráfego e a Polícia Civil e Científica fizeram o trabalho no local de coletar informações para anexar no boletim de ocorrência. E, é claro, faltou sinalização segundo informações preliminares das autoridades. Sinalização para orientar que esse veículo estava parado às margens da pista. O tempo estava nublado, chuvoso estava começando a pingar no momento, estava começando a uma garoa leve e o frio também acaba contribuindo. Já para quem pilota a moto é complicado pilotar com esse frio. O olho lacrimejando, às vezes ressecado, a pessoa com a viseira que às vezes não está apropriada acaba baixando para diminuir o frio no rosto e acaba dificultando a visão. Depois de alguns minutos ali, depois que a perícia conseguiu fazer o trabalho de levantamento de lesões no corpo da vítima, veio a identificação. A identificação desse trabalhador que acabou morrendo nesse acidente é o Edson Hernando de Oliveira, que tinha 42 anos, iria completar 42 anos. Ele estava trabalhando em um rancho às margens do Rio Sucuriú, estava retornando para Tras Lagoas quando aconteceu esse acidente ali às margens da BR-158, que liga Tras Lagoas à Silvilha e Inocência. Um acidente trágico que chamou a atenção por conta da banalidade. A gente vê que às vezes itens básicos, serviços básicos no trânsito podem evitar situações como essa. E após esse acidente, veio vídeos de um acidente ocorrido na noite de domingo, onde ali próximo ao Montanino e também nessa rodovia BR-158, dois veículos acabaram saindo da pista após perder o controle ali por conta da pista lisa devido à chuva. Dois carros, um parou na margem direita e o outro na margem esquerda. Pelas informações levantadas com a PRF, também com algumas pessoas ligadas à área de segurança, aparentemente nesse acidente não houve vítimas graves e nem fatais, apenas vítimas com escoriações e o prejuízo material. Mas fica a ressalva desse saldo negativo em mais uma rodovia que passa por Tras Lagoas, mais um trabalhador, mais um pai de família, mais um familiar que não vai voltar para casa e não vai estar no seu familiarã, né? Exatamente, Alfredo. Lamentável, né? Lembrando que é um segundo acidente registrado aí na BR-158 envolvendo motocicleta em pouco tempo, né, Alfredo? Recentemente também, um outro acidente com morte também foi registrado aí envolvendo motociclista, né? Isso, Ana. Tivemos um outro trabalhador que acabou perdendo a vida após perder o controle da moto, bater em um carro, ser arremessado para fora e acabar sofrendo várias fraturas. Na verdade, esse é o terceiro fatal, né? Tivemos um outro também já na virar quase no comecinho do ano, é o terceiro acidente fatal com motociclista nessa rodovia. Tudo isso, Ana, é uma pista, é um fator somado, uma pista bastante cuidada, boa. A pessoa consegue desenvolver uma velocidade, às vezes, incompatível para a via. É um local que reserva algumas surpresas devido a algumas curvas, aonde o tráfego de caminhões longos e pesados é intenso, caminhões carregados com eucalipto, caminhões carregados com celulose, às vezes, caminhões com grão, caminhão comprido aí, os rodotrens. Então, às vezes, é necessário a atenção, a paciência, um pouquinho de cuidado ao transitar, porque, ao mesmo tempo que essa rodovia, ao contrário da BR-262, ela tem uma ótima condição de rodagem, ela também esconde essas ciladas, que é a confiança em excesso. Às vezes, a pessoa, não estou falando que seja esse caso, mas, às vezes, a pessoa acaba colocando uma velocidade um pouco acima daquela que é permitido para a rodovia e acaba sendo pego de surpresa em uma curva, não consegue fazê-la. Às vezes, acaba se dando de frente com o carro, porque, como é uma área beirada de rio, que margeia um rio, ela tem altos e baixos, o que dificulta, às vezes, a visão em longa distância. E isso acaba facilitando para acidentes, como colisões frontais, ou, às vezes, para o motorista que tem que se jogar para fora da pista para evitar uma colisão frontal por algum veículo que esteja forçando a ultrapassagem. É uma rodovia boa, bem cuidada, a manutenção dela é boa, só que esconde essas surpresas indesejáveis para muitos motoristas que, às vezes, acabam se surpreendendo, seja com o veículo parado no acostamento ou seja por algum veículo que tenta forçar a ultrapassagem, às vezes, causando até acidentes que termina, resulta nessas tragédias. Eu vou, daqui a pouco, na segunda participação, eu vou trazer os casos que já foram registrados nessa BR-158 esse ano para a gente recordar um pouquinho desses acidentes fatais que acabaram acontecendo com o motociclista. É um saldo negativo, é um saldo que precisa ser levado em consideração e atentado pelas autoridades por conta da gravidade em um curto espaço de tempo, Ana.